É meus amigos, nós acabamos de fazer a nossa transmissão lá na DreamCon 2023 Onde esperamos novidades do Mortal Kombat 1 como eles haviam prometido pra gente E nós tivemos, como vocês podem ver aqui na tela, um trailer dos mantenedores do tempo Que é o Keepers of Time, onde nós temos ali Liu Kang trocando uma ideia com o nosso querido Garrus Que é o novo personagem aí que vai integrar o roster base do Mortal Kombat 1, no caso né E aí a gente vai ver esse trailer aqui agora tranquilamente, com qualidade máxima Pra gente poder ver alguns pormenores aqui que a gente tava trocando ideia lá na live também com galera ao vivo né Inclusive eu queria agradecer demais todo mundo que acompanhou esse evento lá, apareceu no chat Então nós trocamos ideia e tudo, é sempre uma honra acompanhar todas essas novidades com vocês Já deixa aí seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, beleza galera? Então, vamos lá sem mais delongas, a gente vai pausando aos poucos aqui em alguns pontos pra gente poder ir discutindo, tá? Nether Helms Pô, que cenário bonito né cara, esse lugar aqui ó, que o Liu Kang tá Olha os dragões aqui, enrolando na pilastra e tudo, e o Guerra chegando né meu amigo Olha os sorrisinhos Meu velho amigo Cara, eu fiquei surpreso do Liu Kang olhando pro Garrus aqui e chamando ele de velho amigo né Porque o cara era um aliado da crônica no jogo anterior, agora como o Liu Kang se tornou o senhor do tempo por assim dizer né Nada mais justo do que o Garrus ser o braço direito dele né Passaram eras Cara, o design do Garrus aqui ficou muito foda, principalmente a sombreira que ele tá utilizando aqui, deu um toque especial eu acho pro design dele sabe Gostei muito do que eles fizeram com o personagem, tem muitas semelhanças com o Garrus que a gente vê lá no Mortal Kombat 11 Mas esse design aqui dele cara, ele tá um pouco mais, digamos, ele não tá tão inchado né Igual ele tá lá no Mortal Kombat 11 e tal, e eu gostei dessa repaginada que eles deram nele, tô ansioso de poder ver a bio do personagem que eles devem revelar ainda pra nós Dever é a minha vocação mais elevada Ó, gameplayzinho ali, acabou explodindo A stringzinha que termina no agarrão Cara, isso daqui é uma coisa também que eu achei muito foda, a gente tava comentando na live, esse pequeno detalhe aqui ó Reparem nesse projétil do Baraka, que no Mortal Kombat 11 ele bate as duas lâminas e manda aquele foguinho Aqui cara ó, ele manda exatamente a lâmina que está no braço dele né Uma das pessoas da live lá inclusive falou que ele tá mandando o osso no personagem E a gente consegue ver isso por conta do rastro de sangue que tá aqui ó Assim que ele taca a lâmina no personagem aqui, saca? Eu achei esse daqui um detalhe bem legal, e aí quando ele taca essa lâmina deve ser substituído por outro assim imediatamente né Por conta da doença que tá bem avançada e tudo Achei um detalhe assim, um pequeno detalhe bem legal por parte da Netherrealm Subiu ali, olha essa parede mano quebrando ali, cara que muito foda, muito foda o gameplay do Garrus E um segundo gerinhas aparecendo ali hein, o Garrus é o guardião da ampulheta Além dos reinos Ela regula o tempo e o destino Ou seja, a ampulheta ainda existe né, obviamente E aí o Garrus tá lá guardando esse objeto amando do Liu Kang né Justamente pra que outras pessoas não pudessem pegar e utilizá-la ali ao seu bel prazer Até porque eu acho que não tem como né Mas o Garrus tá ali pra poder impedir qualquer pessoa de encontrá-la, eu acredito né Por mais que seja complicado né Nossa, olha que legal A areiona que ele puxou ali Pra poder mandar o cara pra cima Cara, eu gostei do Darius mano, como cameo Parece ser bem divertido o personagem Olha esse fair or blow cara Ó, ele observou o Liu Kang pela ampulheta lá E aí ele diz que o Liu Kang está saboreando o seu papel como protetor do plano terreno Me pareceu um pouco uma crítica Sabe? Aqueles com poder devem saber como usá-la com sabedoria Ó, ele disse exatamente o que tá na bio do Liu Kang Que ele neutralizou as ameaças, entendeu Ele aproveitou que ele reiniciou o tempo Pra poder pegar esses malfeitores ali E não deixá-los incomodar mais ninguém Pra ele poder alcançar a visão de paz que ele queria E aí tem uma outra fala do Garrus e a gente vai chegar lá Mas, pra gente poder continuar nesse assunto né No entanto, a gente precisa voltar aqui nesse trecho Que deixou a gente analisando esse pedaço várias vezes lá durante a live Que é o seguinte Aqui a gente pode ver Kenshi, Johnny Cage, Raiden E logo atrás do Raiden a gente consegue ver o chapéu do Kung Lao aqui Ele já tá com o chapéu com lâminas inclusive Como a gente vai ver um pouco mais pra frente Então ele realmente pega né Como o Ed Boon já tinha falado Que a gente ia ver como o Kung Lao consegue esse chapéu com lâminas dele Como é que ele tem essa ideia Mas, nós temos aqui dois personagens que deixaram a galera bastante intrigada Que é esse personagem aqui Que aparece logo no centro Logo atrás do Johnny Cage e tal E aí muita gente especulando que poderia ser o Kai O Ed Boon ele fez uma postagem no seu Twitter Marcando esse caboclo aqui Perguntando pra galera quem ele poderia ser E assim, ele tá no meio de alguns dos personagens principais do Mortal Kombat Será que esse cara tem alguma importância Mesmo pra história Ou ele é algum boneco genérico que tá aparecendo aqui Aí como eu disse Muitas pessoas estavam falando que ele poderia ser o Kai Outras disseram até mesmo o Dethine no Twitter Que poderia ser o Hanzo Hassachi Esse maluco aqui Mano, eu tenho as minhas dúvidas Sabe? Não me parece ser um Hanzo da vida não Mas como eles alteraram a aparência de alguns personagens aqui Eles tão bem diferentes do que a gente tá acostumado no Mortal Kombat 11 por exemplo Eu não descarto nenhum tipo de possibilidade Ele tá com uma roupa aqui laranja Meio amarela e tal Não sei Tão dizendo, principalmente no Reddit Que pode ser um Kai da vida No entanto, a gente vai ter que esperar pra ver realmente o que vai ser Deixa aqui embaixo nos comentários Quem vocês acham que pode ser esse boneco aqui E nós temos mais um personagem aparecendo Aqui, logo atrás do Kung Lao A gente pode ver uma carequinha Tá vendo aqui? Bem no ombro do Raiden No ombro direito dele Então, a gente vê mais um personagem entrando A gente começou a especular Poderia ser, sei lá mano Geras Poderia ser Kano Algum outro personagem nesse sentido Mas, se a gente deixar circular um pouquinho mais aqui o trailer A gente consegue ver a roupa dele Ele tá com uma roupa Parece de luta Não tem mangas aqui O peito aqui é aberto também Um pouquinho aberto E realmente A calça aqui laranja Ao meu ver Embora esse tom de roxo aqui do portal Esteja atrapalhando um pouquinho A gente enxergar as cores mais vivas Mas, me parece uma roupa de lutador Então, a gente ficou meio na dúvida também Durante a live Quem poderia ser esse personagem E aqui, cara Eles estão chegando em Outworld Como a gente pode ver, ó Esses panos, ó Os tons de roxo que tem aqui nas bordas, ó Eles estão realmente chegando em Outworld Parece, né Pelo menos ao meu ver Devido às cores que estão sendo apresentadas aqui E a gente já viu nos trailers Onde mostra Milena e Kitana Que vários dos tecidos que eles utilizam nos cenários Tem esse tom Por conta da Sindel, né Então, realmente Eu acredito que seja Outworld aqui Mas vamos seguindo Que tem mais coisa pra gente poder ver, ó Elaborar uma linha do tempo É um esforço complicado Mano, esse Feral Blow com Scorpion aqui no final Que manda o cara no ar assim, velho Nossa, ficou lindo demais Sua visão de paz já pode estar comprometida O Geras, provavelmente Lá na sua visão da ampulheta Das coisas, né Pode ter visto algo E ele foi avisar o Liu Kang Entendeu? Pode ser algo nesse sentido Porque ele comenta sobre O Liu Kang ter aproveitado Seu poder de Senhor do Tempo E pra poder neutralizar os malfeitores E aí ele fala Logo em seguida, né Os diálogos ali Eles estão meio picotados no trailer Mas pode ser que eles sejam daquela mesma cena Do Geras falando Ó, sua visão Você neutralizou os malfeitores Mas a sua visão de paz Já pode ter sido comprometida Por conta de alguma coisa Que tá rolando Aí pode ser que ele mencione Algum personagem Ou alguma coisa Que esteja acontecendo Em algum reino Entendeu? E aqui, ó A gente pode ver O nosso querido Kung Lao Com seu chapéu Com lâminas já, ó Inclusive até as serrinhas aqui, ó Na pontinha Muito legal Quero muito ver Como é que ele vai chegar Nisso daqui Como é que ele vai pensar nisso A gente viu no trailer de gameplay Da Summer Game Fest Que ele taca aquele chapéu de palha No Bihan, né Aí eu quero ver depois Como é que ele vai fazer Esse chapéu com serras E tudo vai ser bem interessante Mas vamos continuando Geras enfrentando Smoke Frost aparecendo como Camel ali Fazendo o breaker dela Com a lança Bem legal também Esse gameplay do Geras Ficou da hora Ó Olha só A Living Forest, galera Agora de noite Sendo mais sombria Do que aquelas Do que aquele cenário Do que esse mesmo cenário Que a gente vê Só que de dia Mesmo, entendeu Com o sol e tudo mais Olha aí, ó Galera que queria Uma Living Forest Mais sombria É só colocar no cenário A noite Vocês vão ter Basicamente isso E ainda pode ser Que piore, cara Devido aos malefícios Que nós vamos ter Nessa história aí, né Não sei Mano, esse Fatality, cara Do Liu Kang Nossa senhora, mano Olha isso, cara Muito foda Sensacional, mano Ó, falando aqui Do Closed Beta Pre-order aqui Pra poder receber O Shenzung E o Closed Beta De 18 a 21 de agosto Acesso uma semana antes E tal Cinco New Cameos A skin do Jean-Claude Van Damme Early Access De Mortal Kombat 1 Combat Pack Que eles vão mostrar Aqui no finalzinho Caras Eu achei sensacional Esse trailer Simplesmente sensacional Muito bom mesmo Eu sei que tem muita gente Que não gosta muito do Geras O personagem e tal Mas eu sempre achei ele Muito style Sabe, no Mortal Kombat 11 E ver ele de volta Assim, cara Eu acho bem interessante Eu gosto do gameplay dele No Mortal Kombat 11 também, né Então vai ser bem legal Pra poder ver o papel Que ele vai ter agora Nessa nova história Como um aliado do Liu Kang Que está chamando a atenção Do nosso querido Deus do fogo ali Pode ser que ele se rebele Em algum momento Por conta de alguma ação Do Liu Kang Não sei Não sabemos, né Vamos ver aí, cara Como é que vai rolar Nessa história Eu só sei que tá Bem interessante Da forma como eles estão Abordando aqui Principalmente o Geras Vamos esperar a bio dele sair Já deve ter saído No momento que eu tô gravando Esse vídeo aí E a gente deve trazer Um vídeo amanhã Pra poder comentar Essa bio dele E agora eu quero muito saber A opinião de você Querido inscrito Que tá assistindo aí agora O que vocês acharam Do Geras Da revelação dele Do papel dele na história Dessa crítica Que ele fez ao Liu Kang Pelo menos me pareceu O que vocês acham Que vai acontecer Eu vou adorar ver Os pensamentos e ideias De vocês aí E mais uma vez Não se esqueçam do like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês Até mais E Fuemos Meus amigos